E hoje, hoje é sexta-feira, gente, hoje é dia também do nosso quadro TV Sem Empresa, viu? E aí eu acho que você deve estar sentindo falta aí da dona Mari Verdam, né? Que não é boba, né? Tá batendo perna. Dona Mari Verdam, conta pra gente onde é que a senhorita tá. Traz pra gente aí o que que você tá... A gente tá vendo bexiga, tá vendo aí tudo lindo, tudo vermelho, tudo rosa. Conta pra gente aí, Mari, bom dia! Olá, Albert, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência também desta sexta-feira. E olha, estou aqui na rua Bruno Garcia, número 453, no... Opa! No centrão de Três Lagoas, tá ventando bastante aqui, daqui a pouco a gente vai falar da previsão do tempo, mas olha, eu tô aqui no centro de Três Lagoas, onde a economia tem nome, sabe onde é? Mega Real, estamos aqui, toda a nossa equipe do TVC Agora, pra falar pra você que não conhece ainda a Mega Real, tá perdendo tempo, viu? Porque aqui você encontra tudo que você precisa e eu posso provar. Mas antes da gente entrar aqui na Mega Real, você sabe que sempre que tem TVC Empresa, Albert, tem presente pra nossa audiência, né? Então, quem tá assistindo o TVC Agora, neste exato momento, salva esse WhatsApp que eu vou passar pra vocês. Ora, 67981054950. 67981054950. Com esse WhatsApp, você vai mandar assim, ó, hashtag Mega Real Eu Quero. Sabe o que você vai levar? Um vale compra de 200 reais aqui da Mega Real. E aqui você pode comprar o que você quiser. Vamos comigo, vamos entrando. Eu, o Ricardo tá por aqui, dona Tati também tá aqui comigo, né? Nossa executiva de vendas do comercial do Grupo RCN. Tá todo mundo aqui. Então, bora com a gente que eu vou mostrar pra vocês tudo que vocês encontram aqui na Mega Real. Ó, Bruno Garcia 453 no centro de Três Lagoas. Vem comigo, olha, o pessoal já tá aqui, toda a equipe da Mega Real já aqui pronta pra atender vocês. E olha, começando já aqui do meu lado esquerdo, pode mostrar aqui pro pessoal de casa, né? O que que encontra aqui na Mega Real? A gente tá falando do quê? Nós estamos falando de mistura, pessoal que tá aí comendo, né? Fazendo arroz, feijão, a mistura pro final de semana, um almoço, um jantar que você encontra tudo. Olha, peito de frango, tem também aqui, ó, mini ticket da frimesa, tem coxinha da asa aqui também. Muita coisa. Batata frita, Albert. Você gosta de batata frita? Ó, aqui tem também. E é só o início do que você encontra aqui na Mega Real, tá bom? Eu tenho algumas promoções, inclusive, pra falar pra vocês. Olha só, a gente sempre bate muito na questão de que volta às aulas é material escolar, né? Mas também tem o lanchinho da criançada. Olha só, achocolatado, líder, 200 ml, por apenas, gente, olha esse valor, 99 centavos. O Ricardo vai mostrar aqui pra vocês, olha só. Energético Furioso tem aqui também, por apenas 1,99. Wafer Minueto, por apenas 1,99 também. Biscoito recheado Ninfa, 1,25. Olha, bandeja Unibaby de 510 gramas, por apenas 2,49. Então, essas ofertas tem aqui na Mega Real. E como a gente, ó, Ricardo, por favor, mostra lá no fundo, pro pessoal ver como que é uma loja ampla. É uma loja grande, onde tem salgadinho, tem doces. Ah, falando em doces, ó, eu já estive por aqui, viu, Albert, em época de festa junina. E essa prateleira aqui, meu amigo, levei tudo, viu? Porque tem paçoca, tem doce de leite, tem pé de moleque, tem tudo. Ó, tem doce de leite puro aqui também, por apenas 17,99. Então, você encontra muita coisa aqui na Mega Real. Como eu tava dizendo, volta às aulas, né, a gente bate muito em cima aí de material escolar. Mas aqui também tem todo o lanchinho pra você mandar pro seu filhão aí na escola. E, Ricardo, vem comigo que a gente vai mais pra cá agora. Vamos chegar mais pra cá? Gente, tem sorvete aqui também. Por isso que não deixem de participar. Vocês vão aí concorrer, no final do TVC Agora, 200 reais em compras. É um vale de 200 reais aqui na Mega Real. Então, ó, você não conseguiu pegar o WhatsApp, eu não sei se tá aí na tela, mas é 67981054950. É só você mandar a hashtag Mega Real, eu quero. Falando em eu quero, eu quero mostrar mais da Mega Real pra vocês, porque aqui tem muita coisa pra vocês aproveitarem. Preço baixo, gente, se você procura preço baixo, é aqui na Mega Real. Pode vir comigo, Ricardo. A gente vai entrar agora aqui nesse segundo corredor, porque tem bolacha wafer aqui também. Olha só. E de marcas muito boas, viu? Marcas muito boas que você pode tá levando. Olha, tem balduco também, torrada da baluco, tem biscoito, tem muita coisa aqui. Tem uma variedade ampla pra mulherada aí que gosta de uma xuxinha, olha, xuxinha de cabelo, de todos os tipos, qualidades, cores, você encontra também aqui na Mega Real. Quando eu falo pra vocês que é uma loja ampla, que você encontra de tudo e que o preço é baixo, meus amigos, eu gosto de mostrar, gosto de mostrar pra nossa audiência que eu tenho certeza que passa aqui no centro de Três Lagoas sempre, né? Vem pagar uma conta, vem fazer alguma compra, vem trabalhar aqui no centro de Três Lagoas. Então, Bruno Garcia 453 é onde fica localizada a Mega Real. Agora a gente vai pra um... Vamos mais pra cá, né? Vamos mais pra cá, porque tem brinquedo aqui pra criançada também, olha. Tem jogo da memória aqui, né? Tem, olha só, jogo pedagógico. Muito bacana pra criançada que tá voltando as aulas aí e de repente pede um joguinho pra levar pra escola. Tem aqui também. Tem brinquedos, olha, pros meninos, tem carrinho aqui também, tem tudo na Mega Real. Gente, 200 reais em compra, você ganhando aqui, você consegue comprar muita coisa, muita coisa. Olha, brinquedo pra menina também tem aqui. Então, olha, não deixe de vir conhecer a Mega Real. Quem já conhece, sabe do que eu tô falando, sabe que o preço baixo é aqui. Vamos pro outro corredor, porque tem mais coisa pra mostrar. Ah, Albert, eu tô aqui já com uma cestinha separada ali, viu, pra levar aí uma compra muito grande. Porque a gente sabe que a mulherada, né, tem que mostrar tudo que tem aqui. A mulherada gosta de gastar um din-din. Então, minha cesta já tá aqui separada. Ó, chegamos aqui, então, na parte de higiene pessoal. Então, tem escova de dente, tem cotonete, tem lenço umedecido, né, tem chupeta pro seu bebê, tem mamadeira também. Tem fralda, olha, fralda mili, tamanho XG, né, XGG também tem aqui. Você pode passar aqui e conferir valores, preço, qualidade, tudo aqui na Mega Real. Já anotou o WhatsApp? Já mandou hashtag Mega Real Eu Quero? Ó, o WhatsApp é o 679-8105-4950. Já manda aí, no final do TVC agora, você pode concorrer a um vale-compra de 200 reais aqui da Mega Real. Lembrando que fica aqui na rua Bruno Garcia, no centro de Três Lagoas, número 453. Vem comigo, Ricardo, porque não acabou. Olha só, tem essas caixas aqui separadoras, né, que você pode separar aí documentos, brinquedos, que dá pra você guardar também. Aqui na Mega Real, por um valor muito bom, gente. R$ 24,99 e a qualidade desse produto aqui, ó, é muito boa, é uma qualidade ótima. Produtos de limpeza pra sua casa também tem aqui na Mega Real. Olha só, tem detergente, né, bucha de lavar louças, tem também bombril, amaciante, sabão em pó, tem tudo aqui na Mega Real. É uma loja completa, uma loja que tem preço baixo e que não deixa de atender você aí de casa, né. Então, olha, vem aqui, vem conferir onde que fica a Mega Real, vem aqui com a gente. Tá, ó, tá todo mundo aqui, tá eu, tá o Ricardo, o pessoal tá aqui me mandando mensagem, Mari, o preço é bom mesmo, né, mandando no ao vivo, gente. O preço é muito bom. Então, venha participar, venha aqui conhecer, fazer suas compras e participar também do nosso sorteio. Vale compras em R$ 200,00 hoje, né, no final do TVC Agora, que é mais ou menos meio de R$ 45,00. Hoje o programa, tô sabendo que tá recheado, quando a gente fala em recheio, tem que ter tudo, né, Albert? Tem que ter preço baixo, tem que ter muitas utilidades. Ó, pra encerrar, isso aqui é muito procurado em Três Lagoas. E eu gosto de falar porque aqui tem uma diversidade, né, que é esses materiais em MDF. Então, tem essas caixinhas, tem o Mickey, tem o ursinho aqui pra você que vai fazer, de repente, um chá de bebê. Então, ó, tem muita coisa aqui na Mega Real. E se você tá aí assistindo, você pode falar, olha, eu vim aqui porque a Mari falou que tem isso. A Mari falou que o preço é esse. Então, vem aqui conferir. Eu passei alguns valores pra vocês, promocionais, que tem aqui e não acabou não, viu? Olha só, tem Coca-Cola 2 litros também. Deixa eu só arrumar, só arrumar aqui pra falar pra vocês, olha. Coca-Cola 2 litros por apenas R$ 8,99, gente. Um preço muito bom. Pipoca-Cegonha também por apenas R$ 0,75. Salgadinho-Cró 100 gramas por R$ 2,49. Salgadinho-Laminado por apenas R$ 0,79. Então, olha, é muita coisa que você encontra aqui na Mega Real, no centro de Três Lagoas. Bom, o Ricardo mostrou tudo pra vocês. Tem sorteio rolando, R$ 200 em compras aqui na Mega Real. Então, você pode participar do nosso sorteio mandando hashtag Mega Real Eu Quero. Tô ficando por aqui, Albert, mas já já eu chego aí pra gente fazer a festa no TVC agora. Tem muita informação também. Tem sorteio da Casa dos Sonhos. Então, quem está com a gente, continue conosco. Porque assim, ó, dois minutinhos, eu e o Ricardo estaremos chegando aí nos nossos estúdios. É com você, Albert. Obrigada.